Por falta de ginásio na capital piauiense, os jogos da semifinal do Campeonato Estadual de Futsal aconteceram na cidade de Timor, no Maranhão, no ginásio da Fundação Cidadania. Em quadra, Cajuína e Tiradentes disputaram uma das vagas da grande final. O Tiradentes começou pressionando, mas parava nas boas defesas do goleiro Érico. E quando Cajuína foi ao ataque, Kelson abre o placar fazendo 1x0 Cajuína. O Tiradentes chegou ao empate depois da bobeira do Alacarlos, do Cajuína. Então, Gilberto aproveitou para deixar tudo igual, 1x1. Placa final do primeiro tempo e com o segundo tempo, o Cajuína volta fazendo o segundo gol. Um golaço, Margnei, depois de uma bela jogada. Com a porteira aberta, foi a vez de Daniel marcar o terceiro gol do Cajuína, 3x1. Sem perder tempo, Daniel volta a marcar, desta vez, o quarto gol. O quinto gol veio através dos pés de Fernando, 5x1, placar final. Com a vitória do Cajuína, Daniel desencantou, marcando dois gols na partida. Veio um trabalhando aí forte, o gol não tinha saído ainda, mas fui feliz nessa noite aqui. Saiu num momento importante, semifinal, e graças a Deus ajudei a equipe do Cajuína a chegar na grande final. Depois da vitória elástica, 5x1, sobre a equipe do Tiradentes, o técnico Moza Bastos agora tem apenas um pensamento. A grande final na próxima terça-feira, em Teresina. O jogo vai acontecer na IFP Sul. Vamos treinar todo final de semana, preparar a equipe para que a gente possa fazer um bom jogo e possa conquistar esse primeiro turno aí, que é importante, para nos dar tranquilidade, dar confiança e para que a gente possa continuar o trabalho com muita fé, muita força, em busca desse título inédito que é o tricampeonato.